Pode ter ficado mais fácil, né, pra arrumar um lugar no time. Bola com o Marlos mais atrás pro Tyson. Tocou, recebeu. Batida do Alex Teixeira e o gol! Gol do Shakhtar! Na marca de 14 minutos. Toques rápidos do time ucraniano e a bola sobrou pro Alex Teixeira. O ex-Vascaíno Alex Teixeira. Olha lá, a bola do Tyson pra ele. Como ele pega firme na bola, fora do alcance do Fábio. E a bola acaba saindo, de novo, do Tyson pro Alex Teixeira que nem domina. Tentou bater o cuxa, foi travado. Já modificou praticamente o time inteiro o Shakhtar. Lá na frente, correu o Judivan. Ele é muito forte, ganhou na força física. Entrou na área, bateu de canhota. Voltou pra ele, o toque pro gol! Gol! Do garoto Judivan! Do cruzeiro, do cruzeiro! Aos 21 minutos do segundo tempo. Saiu como uma bala o Judivan. Ele é forte, a marcação nem incomodou. O goleiro defendeu, ele pegou o rebote e mandou pro gol vazio. Um para o cruzeiro, um pro Shakhtar.